Tem coleção da Colt Nova chegando aqui na Sportfit, tá? Coleção de verão, peças lindas. Olha, eu quero começar mostrando esses shorts de moletom que fica super bonito, super confortável. Aí tem ele na versão laranja e tem na preta, tá vendo? Ele é bem acinturado, soltinho, ele fica muito bacana no corpo, tá? Aí tem as blusinhas que pode ser tanto pra você caminhar, ficar em casa, né? É uma linha homeware da Colt, é uma linha mais confortável. Essa aqui também, olha que bonito, com a estampa exclusiva da marca Colt, tá? Tem as blusinhas que elas são mais soltas, que você pode estar usando por cima de top. Você vê que ela tem esse recorte na lateral, tem ela na versão preta e tem ela aqui, ó, na laranja. Bom, essa semana a gente mostrou laranja e preto, né? Que é a cor que vai se usar muito agora no verão. E esses shortinhos, ele é muito bacana. Ele é curtinho na frente, compridinho atrás. Beach tênis, polidense que precisa, né, pra escorregar. Você tem aí várias opções, olha essa aqui, pra crossfit. E é um tecido tecnológico com muita qualidade, ele segura firme, fica muito bonito, tá? É coleção nova da Colt, aqui na Sportfit. A gente separou algumas peças só, só que já estão chegando várias peças diferenciadas pro nosso verão, né? Pra você que curte malhar, curte estar bem vestida, tudo isso você encontra aqui. A marca Colt é uma marca super conceituada, que quem usa uma vez, usa sempre. Vou deixar o endereço, regente Pejó, 541, telefone 3422 5038. Pensou em qualquer esporte, Sportfit. Obrigado, gente.